Olá, este é o seu Reconquista no Minuto. Há 10 médicos que vêm em caminho dos centros de saúde do distrito de Castelo Branco para reforçar estas unidades de saúde e da Aná Nova, também a Alcaís e a Certança, algumas das localidades contempladas por esta mesma medida. Falamos também do projeto de um miradouro na zona de Oleiros, mais precisamente no Muradal, que o arquiteto Cisa Vieira já deu a conhecer o anteprojeto do Zebro. Andando neste jornal, tem uma reação de Luís Correia, o Presidente da Câmara de Castelo Branco, na última Assembleia Municipal, sobre o caso em que está envolvido. Luís Correia que afirma que a minha história não se resume a este caso. Num jornal em que falamos também de um beirão que está de novo à frente do Infarmed, trata-se de Rui Santos, que mantém uma relação próxima com o Castelo Branco, ele que é do Engarnal, em Almaceda. Estes e outros temas para ler esta semana no Reconquista.